Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto e olha só, a Comissão de Valores Imobiliários Norte-Americana ativou novamente a sua metralhadora de mágoas contra o mercado das criptomoedas e tá novamente aí agora processando mais uma empresa cripto, uma corretora aí. Vamos conversar a respeito desse assunto, eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo assim você me ajuda bastante e o primeiro link na descrição é da Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e utilizando meu link para cadastrar se você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tanto dito isso, então vejam só o que tá rolando meus amigos. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos apresentou uma queixa contra a plataforma de negociação de criptoativos Bittrex e seu cofundador SEO William Chihara por operar uma bolsa de valores, corretora e agência de compensações não registrada. A agência também apresentou uma acusação separada contra a Bittrex Global, então assim, é uma acusação funcionando contra a Bittrex, que opera nos Estados Unidos e outra contra a Global e uma ainda contra o SEO, caramba! A SEC está pressionando quatro acusações de violação de lei de mercados de capitais contra as empresas e Chihara no Tribunal Distrital dos Estados Unidos, no Distrito Oeste de Washington. A Bittrex Global também está sendo acusada em conexão com sua operação de único livro de ordens compartilhado junto com a Bittrex. Então qual que é o problema disso? Eles falam assim, que na verdade o norte-americano, ele só pode negociar com o norte-americano, não é para fazer operação internacional. Então, se você tem uma corretora operando aqui no nosso país, então quando um americano comprar Bitcoin, ele tem que comprar de outro americano. E quando ele vender Bitcoin, ele tem que vender de outro americano. E daí, os caras estão argumentando ainda, ó, não acabou, não acabou, você acha que é só isso? Não, ó, a SEC argumentou em sua queixa que os tokens OMG, Dash, Algorand, Monolith, enfim, não sei como fala, Naga, ITH, Real, blá, 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 são negociados na Bittrex, são valores imobiliários. E a SEC foi criticada, a SEC foi criticada, passado pela prática de regulação por execução, ao afirmar que os tokens são valores imobiliários somente no momento em que a empresa, em que apresenta tais queixas, e não antes. Abre aspas, hoje acusamos a plataforma de negociação de criptoativos Bittrex e seu computador, papapapá, por operar em uma bolsa de valores nacional, corretora, blá, blá, blá. Então o que o pessoal está falando aqui? Porque foi o Biden, né, que liberou as criptomoedas nos Estados Unidos. Ele liberou, né, liberou assim, falou assim, ó, que regulamente as criptomoedas. Por quê? A Rússia estava atacando a Ucrânia, daí o que ele queria fazer? Ele queria impedir que os russos utilizassem as corretoras de criptomoedas. Mas como você vai conversar com uma empresa que você finge que o produto dela não existe? Bitcoin, criptomoedas. Então, pra que houvesse esse pedido, ele autorizou. Só que daí, agora, a Comissão de Valores Imobiliários, né, a SEC e várias... E o governo como um todo está o tempo todo metendo o pau nas corretoras de cripto, processando, processo atrás de processo, e nunca é algo amigável. É sempre assim, ó, atenção, você cometeu o crime, agora você vai ter que pagar. Sendo que, com a empresa do meio tradicional, é muito comum a SEC emitir um alerta, houver um tipo de resposta, um tipo de conversa, de repente um stop order, de algum tipo de funcionalidade que a empresa tem, pra, em segundo momento, ela fazer, de fato, um processo, caso a empresa insista naquilo. Agora, com a corretora de criptomoedas, não, ela tá vindo com os dois pés no peito, porque, assim, ela quer ferrar, tá? O governo quer ferrar com as criptomoedas e quer mandar em tudo. Esse é um fato. Eles estão lutando, por quê? O dólar tá enfraquecendo a cada dia. O colapso está chegando cada vez mais perto. E, como eles não conseguem bater nas criptomoedas, cara, como você vai processar o dono do Bitcoin? Quem é dono do Bitcoin? Quem é Satoshi Nakamoto? Quem criou o Bitcoin? Então, assim, você processa as empresas. Essa é a lógica. Então, você não tem como pegar o mandante do crime, crime, né, também, entre aspas. Você não tem como pegar o mandante do crime? Então, você pega aquele que tá executando o crime. Enfim, né, é isso que eles estão fazendo. E a situação tá ficando cada vez mais apertada, pessoal. Eu creio que as criptomoedas vão conseguir sobreviver a todo esse mar de ataques que tá acontecendo não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Mas, essa dificuldade vai continuar existindo, tá certo? E o que você acha a respeito disso? Coloca aí nos comentários. Muito obrigado e até mais.